Bom, rapaziada, tô aqui no começo do vídeo só pra pedir pra você se inscrever no canal, mano, porque tamo quase chegando aos 50 mil inscritos, rapaziada. Falta apenas 2.100, na verdade não é pouco, mas tamo bem pertinho dessa meta. Então, mano, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí e ativa o sininho também. E é isso, obrigado pra todo mundo que se inscreveu aí, mano. Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, galerita, mais um vídeo aqui da NM Champions no canal. Rapaziada, e hoje nós vamos até dando trocar as passivas de alguns personagens aqui, cara. Que eu fiz cagada de trocar no último vídeo aí pra fazer um teste. Como, por exemplo, esse White Mustay que eu troquei uma Celestial por uma Assassino. O que, na minha opinião, não mudou muita coisa. Vocês podem conferir o último vídeo que eu postei aí, cara. Realmente, a diferença da Assassino pra Celestial tá bem... Ih, não, né, velho? Ih, isso é de passagem que ele tá bem ruim, Celestial, cara. Mas, enfim, rapaziada. Eu quero ver se eu troco a passiva desse aqui. E também a do Gon, rapaziada. Hoje nós vamos focar em trocar a passiva desses dois. Eu vou começar aqui pelo White Mustay, né, mano? Até porque ele tá sem Cosmic. Então, bora tacar uma Cosmic Azona nele. Eu já tenho algumas medalhas desse personagem. Então, até que vai ser bem mais tranquilo aqui pro começo, né? Já tenho aqui, rapaziada. Ó, 11 casão de medalha. Então, mano, o próximo passo aí vai ser pegar a Titã, rapaziada. Vai tentar pegar uma Titã nesse White Mustay. E uma Boxer no lugar da Celestial, cara. Porque a Celestial tomou um nerf pesado que eu nem fazia a menor ideia, cara. O povo até tava me julgando no último vídeo lá que eu postei, tentando trocar as passivas do meu time e tal. Falando que eu dei sorte no azar de não ter trocado a passiva da Makimi realmente, mano. Tem uma total razão, hein, mano? A Celestial ficou, ó... Não vou dizer que ficou um lixo, mas, cara, tipo... Os caras nerfaram demais ela, cara. Eu não gostei disso aí, não, mano. Sinceramente. Beleza, rapaziada. Oito casão de medalhas aqui, mano. Vamos deixar só a Titãzinha selecionada. Eu até tava pensando que a Black Hole seria melhor que a Celestial, mano. Mas eu tava dando uma olhada, cara. Ela não aumenta mais aquele 2x dano que ela tinha antes, ó. Agora ela tá aumentando aqui, rapaziada. Olha, 30% do hit damage. É bem pouquinho, né? Só... Não, ela é menos 30%. Tá ali errado. 450 de ability damage. 70% de charge speed da ability. Tá realmente boa zona. 100% do crit damage. 30% de crit chance. Então, mano, o B já tava bravo. Realmente é pra ability, mano. Mano, os caras mexeram nas passivas tudo, cara. Isso aí é passado, viu? Mas é tudo bem. Vamos lá, rapaziada. Eu não gostei muito desse sistema novo, não, cara. Sinceramente, mudou muita coisa. É muito complexo. É muito confuso também, velho. Ai, eu sinceramente não gostei muito desse novo sistema, não, rapaziada. Eu curti o antigo, hein, mano. Não sei que eu tô parecendo um velho falando, mas eu curti o antigo, hein, mano. Mas, enfim, rapaziada. Vamos girar esses 18kzão aqui de medalha. E vamos ter... Vamos rezar pra ter um pouquinho de sorte, né. Nada, 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 nada. Bom, já esperava por isso já. Então, bora fazer mais um pouquinho de raid, rapaziada. Formar mais 20kzão, mano. Aproveita só que os caras esqueceram que tá caro evento no jogo, tá ligado? O negócio já tá aí, acho que há mais de dois dias. O cara não tirou ainda, mano. Do tempo que era pra ter tirado, mano. Então, cara, boa boa pra nós, tá ligado? Bora aproveitar. Porque sem evento eu não farmo, não, rapaziada. Não sei vocês aí, mas... Cara, medalha sem evento pra mim não cola, não, velho. É que eu perdi um tempinho em evento, pá, tá ligado? O que é fazer spoiler de evento, né. Porque, pelo amor de Deus, o Fireman é nerfado pra caramba. Partindo para 40k, rapaziada. E bora. Bora agora. Agora realmente bora. É, não deu muito certo também, não, rapaziada. Bora pra próxima. Mais 20kzão, rapaziada. E bora, mano. Ô, rapaziada. Acabei gastando as medalhas. Pelo meu medo que eu tinha. Nem sei quantas que eu tinha, mano. Coloquei errado, velho. Então, bora pros 20kzão agora, né. Rapaziada, titãzinha, moleque. Foi quantos, mano? Foi quantos, mano? Foi o quê? Foi 60k de medalha que eu farmei, né. E eu acho que foi... Eu não sei. Acho que tinha umas 200 medalhas aqui, cara. Premium Medal. É. Que jornada, hein, rapaziada. Eu sempre fico olhando pra lá, mano. Porque eu deixava a câmera ali, rapaziada. Mas a câmera tá aqui agora. Bom, rapaziada. Vamos lá, cara. Agora é a hora dos testes, moleque. Rapaz, rapaziada. Olha, já vemos aqui que o Barba Branca, rapaziada, foi pro mais forte, mano. Ficou mais bolado que a Makima. Olha só, cara. Ficou no mesmo jeito que a Makima, ó. As passivas boxers ficou embaixo e a titã em cima. Ficou bonitinho, mano. Se eu tivesse sanidade mental, eu deixava o meu time inteiro assim. Mas eu vou na sorte, cara. O que der pra vir, veio, tá ligado? Já era. Mas, enfim. Tamos aqui com a Makima e com o Wadebeard ali. Pra quem não tá ligado também, rapaziada. O Wadebeard, mano. O Wadebeard, nossa, eu vou falar mais beard, cara. Por causa do nome de outros jogos aí. Mas, na verdade, é Barba Branca, cara. Eu vou falar só bebê, vai, bebê. Enfim, mano. Basicamente, cara. Os novos personagens da Galáxia 2 vão ser tudo muito mais fortes do que os da Galáxia 1. Por exemplo, aqui, ó. O Cosmicusão aqui, ó. 595, cara. E o Capitain aqui, ó. 494, mano. É praticamente 100 de dano a mais, cara. Mano, é muita coisa, velho. Na verdade, é 100. É mais de 100, né, mano? É 120 a mais de dano, mano. Acho que é isso, né? Não sei. Mas, caraca, mano. É muita diferença. E, mano, como vocês sabem, o God, ele aumenta basicamente 20% a mais de damage. Então, cara. A Makima aqui, sendo o penúltimo personagem da Galáxia 2, ela tem em torno de... Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de apresentar a Rave Story. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. Olha, fazendo uma continha aqui no Google mesmo, rapaziada, dá 554. Então, mano, o Barbo Branco tem 41 a mais de dano ou 51 a mais de dano. Cara, é muita coisa e é uma diferença bem grande, cara. Nossa, mano. Mas, enfim, vamos ver o dano base dele aqui, rapaziada. Ficou em 4.77 em boss, mano. Olha, com o Celestial ele tava mais forte, hein, mano. Não queria dizer nada não, rapaziada, mas, ó, com o boss ele tava mais forte, hein, mano. Caraca, hein, velho. Ó, já não gostei disso aqui não, viu. Pô, mano, o Moco corre pra trocar Celestial e não ficou do jeito que eu queria não, hein, mano. Cara, acho que o negócio é meio que mesclar, né, cara. Eu acho que tirar todas as Celestiais do time, cara, eu acho que não é uma boa ideia, velho. Mas eu acho que se mesclar, eu acho que fica interessante, mano. Colocar, sei lá, umas 4 Celestial e 4 Titã com Boxer, eu acho que ficaria legal, né. É Boxer e Celestial, no caso, né. Celestial, Boxer, Titã e Boxer, né. Acho que seria mais interessante. Só que só o time inteiro, cara, eu acho que é mais pra quem quer realmente Leaderboard. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na Leaderboard, cara. Leaderboard do top 97 tem 419, né. Vamos ver quanto de dano solo ele faz aqui com a Harmonia 4, né, rapaziada. Sem 2x damage, mano, vamos ver, né. Olha, com a Harmonia 4 ele tá fazendo 21 trilhões, 22, 22 e, ó, bateu 23 ali, ó. Nossa, mano, aumenta muito o damage da Harmonia 4, velho. Vocês tá ligado, mano, dobrou e mais um pouquinho ainda, tá ligado? Cara, é absurdo a Harmonia 4. Vamos ver quanto de peça eu consigo fazer no máximo aqui nesse damezinho. Lembrando que o meu dano no boss, rapaziada, é bem maior do que no dame aqui, tá. Por causa da Celestial. E a Celestial, até onde eu sei, ela não funciona nesse damezinho. Eu não sei que eles tenham mudado isso, cara, porque o dano realmente tá bem alto aqui. Eu não sei se eles mudaram, cara. Comenta aí, rapaziada. Vocês acham que a Celestial tá funcionando aqui? Olha, eu vou deixar aqui um personagem com o Celestial pra nós fazer um testezinho. No boss ele bate 1.68 trilhão, né? E olha, aqui ele tá batendo 3 trilhões, mano. Nossa, rapaziada, tá forte, hein, mano? Ele bateu 3 trilhões, não tá batendo, mas agora ela tinha batido, né? Nossa, mano, eu acho que tá funcionando o Celestial aqui, cara. O dano tá bem alto, né, mano? Porque a Celestial não dá mais dano, rapaziada. Agora ela só aumenta dano em boss, mano. Então eu acho que ela tá funcionando aqui, cara. No boss ele tá dando 1.68 e aqui tá dando até mais. Então eu acho que a Celestial tá funcionando nesse damezinho aqui, rapaziada. Não tô confirmando, mas parece que sim. Mas a questão é, rapaziada, eu ainda tenho que fazer algumas atualizações do meu time aqui. Isso aqui é óbvio. Mas eu acho que eu não vou tirar todas as Celestiais, não, cara. Eu tô pensando aqui, cara. Eu acho que vai valer a pena deixar umas 2 ou 3 Celestiais no time, talvez. Se bem que, mano... É, não, 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 não. Eu acho que vale a pena mesmo, cara. Porque, mano, o White Beard, o White Mustache aqui, rapaziada, ele tava com 5.0 trilhões de damage, cara. Ele tava com 350 a mais de damage, cara. Então, eu acho que a Celestial, não que ela seja o melhor combo, mas eu acho que se mesclar no time, eu acho que vai ser interessante, cara. Acho que colocar o time inteiro de Boxer e Titã, eu acho que não é uma escolha muito inteligente. Até porque, mano, se eu tiver, por exemplo, uns 3 aqui pra tancar os minionzinhos, cara, e o resto for Celestial, eu acho que vai ser melhor, mano. Eu acho que realmente vai ser melhor, galera. Comenta aí o que vocês acham, mano. Pegamos a nossa Celestial. A rapaziada com 2x força aqui, achou que eu consegui pegar uns 200 e poucos trilhões, né. A Leaderboard tá o dobro do meu DPS, cara. Meu Deus do céu, é muita coisa, velho. Mas ainda tem algumas coisas pra fazer, como, por exemplo, trocar a skin do Levi. Inclusive, cara, eu vou aproveitar esse vídeo aqui, rapaziada, pra tentar fazer isso, né. É mesmo, né, eu falei que ia trocar a passiva dele e do Gon, né, mano. Eu já tava quase querendo encerrar o vídeo aqui, mas não, rapaziada. Bora pegar no Gon também, mano. Agora no Gon, cara, o que a gente poderia fazer, mano? Eu tô na dúvida se eu troco a Celestial ou então a Titã, mano. Tem que pegar uma Boxer, cara. Isso é... Eu acho que eu vou tentar... Pô, mano. Meu Deus do céu, ele dá 2 trilhões em boys, né. Pô, rapaziada, eu tô na dúvida, hein, mano. Tá, vamos pegar a skinzinha do Gon, rapaziada. Ele tá com umas 100 magos nessa aqui, mas eu vou trocar. Tanto faz, é o importante é ter o Warriors, né. Oi, é Godly, mano. Hum, interessante. Não sei se Godly tá melhor do que a outra ali, cara. Eu tô na dúvida, mano. Tô com muitas dúvidas, rapaziada. Esse novo sistema que tem aqui do jogo tá muito confuso, cara. Mais uma skin que não veio nada. Será que eu tenho alguma coisa pra vender aqui? Tá, eu tenho bem pouca coisa, mas eu acho que já vai dar pro gasto. Já dá pra tentar a sorte de novo, rapaziada. Furious. Perfect. Arcane. Of Conquest. Arcane. Of Conquest. Demonia. Kiss. Stoked. Girar a fixa em skin ultimamente pra mim anda sendo um belo de um desafio decepcionante, cara. Eu devo dizer, viu. Tendo muito azar ultimamente, cara. Mas tá bom, rapaziada. Eu acho que eu vou colocar outra Boxer no Goon, rapaziada. Eu pensei aqui, mano. Me dá uma pausinha, né. E eu vou colocar uma Boxer nele, velho. Aí depois eu deixo o Levi do jeito que ele tá mesmo. Eu tava pensando também em pôr o combo de Mage no Gojo aqui, mano. Mas pô, eu vou ter que trocar as duas passivas. E ainda eu vou ter que pegar uma fixo nele, mano. E aqui ele tem que tá legalzinho, né. Então acho que eu vou deixar ele assim mesmo, né. E eu acho que eu vou transformar ele num personagem Warrior, rapaziada. Tô pensando aqui. Eu acho que vai ser valido mais a pena do que eu trocar essas duas passivas aqui, mano. Tô com paciência pra isso agora, não, velho. Mas enfim, rapaziada. Eu vou estar trocando aqui a passiva do Goon, mano. Nossa, galera. Eu tava aqui fazendo um raid de Hunter x Hunter, mano. E nem tinha reparado que eu já tinha medalha pra caramba, velho. Acho que eu já tinha uns 15 casais de medalha. E nem tinha percebido, cara. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer, cara, na verdade... É só fazer mais uma raidzinha aqui no Brasil. Cara, eu odeio essa raid de Hunter x Hunter, rapaziada. Aqui tem muito mini-boss, cara. Daí, tipo, tudo tem que ficar recupando time de drop. Time de drop também não dá muito dano. Pô, velho. É complicado, rapaziada. Tô até pensando em fazer um time de drop aí com Harmonia 4 aí com Cosm aqui, velho. Na moral mesmo. Aí coloca pelo menos os skins, né. Bem que também eu tô sofrendo pra pôr skin boa no meu time principal. Imagina o time de drop, né. E lascou tudo. Lance inicial aqui no nosso... Mano, Goon, Freak, essa rapaziada. E bora, velho. 20 casão de medalha, cara. Vamos ver. Tomara que venha, né. Deixa eu ver se tá habilitada a Boxer aqui mesmo. Vai que eu habilitei errado, né. Beleza, bora. Ô, Zé. Acabou de bater uma... Uma Cruze on Demo aqui, galera. Parece que até que o jogo tá querendo que o Goon vire um personagem de habilite, mano. Porque, cara, ele mandou uma Cruze on Demo no vídeo passado. Ele mandou outra agora. Ele já mandou três skins de ancientes magos, cara. Meu amigo. Ele quer virar um personagem de habilite, hein, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu não quero ele abrir, não. Sai fora. Não veio. Mais 20 casão de medalha, rapaziada. Eu espero que seja agora porque essa Ride Hunter Hunter é insuportável, cara. Bom. Nada. 20 casão, rapaziada. E bora. É, não deu, não. Mais 20 casão e bora. Esse Goon aqui não tá de brincadeira, não, rapaz. Que que é isso, hein, mano. 14 casão, rapaziada. E bora. Agora vai, mano. Agora eu confio, hein, cara. Not your luck. Mais 20 casão, rapaziada. E bora. Rapaz. Tá difícil isso aqui, hein. Mais 20 casão, rapaziada. E bora que eu já tô cansado. Meu Deus do céu, cara. Eu não quero vir, não, o negócio, cara. Olha. Olha só o que nós pegamos, galera. Meu amigo, cara. Eu nem sei quantas medalhas foi, cara. Um pelo na minha boca, velho. Ah, ele. Ai, rapaziada. Que sensação de conquista, hein, mano. Pô, velho. Não é por nada, rapaziada. Mas, mano, quando você fica tanto tempo sem pegar nada. Quando você pega, pelo menos, nossa, meu amigo do céu. Meu amigo do céu. A sensação de conquista, cara. É grande, cara. Mano, eu realmente não contei as do Goon, cara. Tipo, mano. Eu só fui fazendo raid, tá ligado, até pegar, mano. E, pelo que eu, sei lá, dei uma olhadinha aqui. Eu acho que eu vou chutar que foi umas 150 mil mesmo, cara. Eu acho que foi perto disso aí, cara. E, galerita, uma coiseta muito buena, cara. Olha só o tanto de coisa que a gente tem aqui pra vender, cara. Farmando muito scrap, cara. Não usei barro roxo nesse vídeo aqui, mano. Porque eu só fui perceber agora que eu só tô aqui, cara, com 14K, mano. Eu nem percebi, mas nos últimos... Nas últimas raids que eu fiz lá dos outros mapas, cara. Eu gastei todas as minhas K e eu nem vi, cara. E aí, acho que sábado vai vir update, vai vir mapa novo, vai vir raid nova e eu ia atacar como lago. Mas, felizmente, já tamo aqui novamente, rapaziada. Vamos vender tudo que a gente tem pra vender aqui, cara. Tô cheio dos itens, mano. Eu acho que dá pra render uns 3Kzinhos de scrap, cara. Mano, rapaziada, eu fiz raid além da conta, meu parceiro. Caraca, hein, rapaziada. Ô, na moral, hein, mano. O tanto de raid que eu fiz aqui, rapaz, não... Mano, mais GG, né, rapaziada. Conseguimos completar nosso objetivo. Essas capinhas aqui eu não vou vender porque eu quero guardar elas aí, né. Eu acho elas bonitinhas. Conseguimos aqui 1.700 scrap, rapaziada. Deixa eu ver o que eu posso mexer, cara. Olha, esse aqui tá legal, esse aqui também já tá pronto. O Gon, é, o Gon... Olha aí o status que o Gon tá, mano. Ah, acho que eu girei skin e esqueci de colocar que eu tinha a melhorzinha, né. Beleza, rapaziada. Vamos rezar aqui pra vir uma Warrior, né, cara. Porque, mano, tá difícil, cara. Mano, status skin, rapaziada. Esse negócio aqui tá impossível pegar, mano. Comenta aí, cara. Você já pegou todos os status de skin boladão na sua conta já? Aqui tá difícil. É, tá bem difícil, cara. Não sei o 6 aí, mas eu já gastei scrap pra caramba, velho. Olha, eu tenho uma Godly, eu vou tirar aquela perfeita ali. Eu ainda não sei dizer se perfeita tá melhor do que Godly, né. Então, vamos lá, cara. Ainda tem essa skinzona aqui pra nós descer ali a... É girada, tá ligado? Se vir Anciente Magos, eu vou tirar. Isso aqui não tem nem porquê mais colocar Anciente Magos, cara. Agora, definitivo, o Gon vai ser um personagem de Punch. Então, tamo tranquilo nessa questão, né. Inclusive, meu cabelo tá... Tá bagunçado, mano. Meu cabelo acho que é meio... Pô, pata, ele nunca fica certo. Perfeita, não quero. Perfeita de novo, meu Deus. Ah, cara, é certo que eu não vou pegar de novo, mano? Cara, não sei o que tá acontecendo nesse jogo aqui, rapaziada. Mas, em skin, eu tô com um azar descomunal, velho. Nossa, toda hora eu não tô conseguindo pegar os status que eu quero. Mas, vamos lá. Bom, vamos ver quando o DPS o Gon vai fazer aqui com a skin perfeita, rapaziada. Vamos fazer um teste. Esse personagem aqui, como ele tá de titã e boxer, rapaziada, o damezinho, já dá conta aqui pra ver o DPS dele. Não precisa ir lá em boss, beleza? Por exemplo, esse ele é Shao, não tem nenhum status que dá aumentado em boss. Então, esse damezinho aqui já tá o suficiente, né. Olha, 7 trilhões, 7 trilhãozinho, 7 500, né. 7 500 não aí, né. Mais ou menos isso. Agora, bora atacar a Godly, rapaziada. Então, vamos ver... A Godly tá sem stack speed, cara. Eu acho isso aqui super pá, mas vamos ver aqui, ó. Se ela estiver melhor, até que vale a pena usar, hein, mano. Vamos ver aqui, ó. Olha, já vi que a velocidade de retagem diminuiu um pouquinho. O DPS, aparentemente, caiu também. É, realmente, acho que a perfeita vai ser melhor, hein, rapaziada. 6, 6 trilhões, 7... Tá, 6... É, não tá nem chegando no 7 trilhão agora, mano. Nossa, velho. Com certeza, a perfeita tá melhor, rapaziada. Que ironia, né, mano. Olha lá, chegou o 7 trilhão. É, mano, a perfeita tá melhor, rapaziada. Ela rita um pouquinho mais rápido e aumenta mais o DPS, né, mano. Diferente da Godly, né. É, se eles colocassem uns 20% de attack speed ali na Godly, cara, eu acho que ficava legal, hein, mano. Pô, velho, os caras trollou a Godly total, hein, mano. Bom, rapaziada, pra esse vídeo aqui eu acho que já estamos tranquilos, né, cara. Fiz uma evolução gigantesca no meu time só essa semana, cara. Ih, meu Deus, cara. Nenhum desses personagens me deu paz, cara. Todos foram difíceis de trocar passivo, então eu acho que 4 personagens bons no time por enquanto... 4, não, 5, né. Tem o Takeshi aqui, cara. O Takeshi tá aqui embaixo, mas a ult dele tá bem forte. Agora, pra complementar o vídeo aqui, rapaziada, vamos dar uma ultada aqui no nosso time aqui, mano. Olha, o Apex Fur já chegou gritando já o maluco, velho. Não tem dó não, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto DPS a gente precisa fazer sem 2x força, beleza? Sem trilhãozinho, rapaziada. No damizinho ainda, mano. No boss eu faço bem mais. Caraca, aí sim, rapaziada. Aqui é nice, hein, mano. Minha meta é chegar a uns 150 trilhão, rapaziada. No damizinho, mano. Aí sim vai ficar zico o bagulho. Cara, essa semana eu já joguei demais esse jogo, cara. Olha só que bonitinho, mano. Titã, Titã, Boxer, Boxer. Aí aqui no outro lado aqui, Boxer, Boxer, Titã, Titã. Olha que bonitinho. Mas tá bom, rapaziada. Chega de vídeo escopata, mano. Esse vídeo aqui não é vídeo de jeito normal, não, rapaziada. Tem que farmar 150 medalhas, 100k de medalha. Ficar girando 10 horas aí, mano. Tem nevida não, rapaziada. Tá perto do Natal, mano. Eu tenho que me presentear aí, ó. Eu vou ficar mais jogando, rapaziada. Você também tá fazendo o mesmo, cara. Eu vou... Mas enfim, rapaziada. Basicamente, isso aqui foi o vídeo, mano. Semana que vem eu vou continuar atualizando o meu time. A não ser que eles resolvam trocar o combo de novo, né. Se eles fizeram isso, eu acho que eu vou... Meter o louco. Eu vou deixar minhas passivas que tiver. Eu não vou trocar meu meta de novo. Pelo amor de Deus, cara. Se eles trocar o combo de novo, antes de chegar em fevereiro, cara. Eu acho que eu vou ficar louco. Vou virar o Coringa. Na moral, tá dando trabalho trocar as passivas do meu time. E eu tô mostrando pra vocês aqui o trabalho que dá, cara. Tanto que, mano, até a roupa muda, cara. Até a roupa tá mudando nesse vídeo aqui. Então, pelo amor de Deus, cara. Deixa o like aí, rapaziada. Tá difícil trocar essas passivas, mano. Falar pra vocês aí. É nóis, tamo junto. Falou, valeu.